Eu vi moço, eu vi velho, eu vi moço, eu vi velho, vi mulheres de transa Eu vi muita comadinha, do sangue derramado, dos copos motilados Eu vi, quando ontem ele gritava, quando ontem ele gritava, todo soco encabeçava Lutou até morrer, lutou até morrer Cumbi, de novembro é o seu dia, de novembro é o seu dia Axé, Axé, para quem é de Axé Axé, Axé, para quem é de Axé Axé, Axé, para quem é de Axé Axé, Axé Para quem é de Axé Axé, Axé Axé, Axé Chama-de-de-jo-le-lê Chama-de-de-jo-la-má Chama-de-de-jo-le-lê Chama-de-de-jo-la-má Chama-de-de-jo-le-lê Amém. 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 porque o Messi Miguel, onde ele chega, ele cria aquele desconforto, ele faz a galera treinar, quem está de mentira já vai saindo da roda, começa a não ter espaço para a galera que está fingindo. E aí ele obriga quem quer ficar de fato a treinar. Quem não quer, fica de fora, bate palma, está tudo certo. Mas ele fez isso em São Paulo, ele fez isso em Porto Alegre, que algumas décadas atrás era uma das capoeiras mais violentas que a gente tinha no Brasil. E quem começou a ter esse primeiro ponto de violência, e depois passou a ser uma capoeira mais técnica, a galera foi se achando, e o Messi foi um dos grandes responsáveis, foi quando ele mudou para lá. Então a gente começa a entender o que uma pessoa consegue fazer de diferença, e mudar aquilo que está em volta, mudar a nossa comunidade, o nosso meio. É importante isso aí também. Eu vou falar para o Pantamiru para falar, mas hoje eu estou radiado de família, o Messi Baiano que me conhece desde criança, desde sempre. Acompanhou a minha história do Gugu, do Danilo, do Carlos da nossa geração ali. E hoje tem o Messi Kenura, que o Messi Kenura foi o primeiro mestre de capoeira do Messi Paulão. O Messi Paulão começou a capoeira no Fonte do Gravatar na década de 70 também, na mesma época do Messi Baiano. É um dos fundadores do Fonte do Gravatar. Então assim, é importante, desde a roda que o pessoal colocou lá no vídeo, o seu Tomás de Berimbau, o Messi Miguel, ele vem, e é um dos fundadores da roda. E foi importante para o Fonte, foi importante para outros grupos também. Foi importante para a capoeira. Ele não é importante para o grupo nenhum, nem para o cativeiro, ele é importante para a capoeira mesmo. Ele é o primeiro de todo mundo. Juntou com os mestres que se reuniam aqui na República, nas seis mestres. Era aqui, desse lugar mesmo. Que eles fundaram o grupo. O mais do Berimbau. Fazer o Berimbau, a gente começaram a tocar, depois começaram a roda. E Manaus também. Levou a capoeira para Manaus. Uma coisa importante, gente, hoje a gente tem um discurso muito forte sobre negritude, né? Eu acho importante, tem que ter, tem que continuar fazendo, mas hoje a gente tem uma conscientização maior. Mas se a gente tem uma conscientização hoje, isso é uma coisa que já foi plantada lá atrás, onde algumas pessoas brigavam, né? Claro que ele não fazia um movimento sozinho, tinha mais gente junto, mas o mestre foi uma das primeiras pessoas no meio da capoeira a falar sobre isso abertamente, né? A botar dedo na cara de uma galera, a argumentar. Foi um dos primeiros a estudar muito, estudar mesmo, sentar a bunda, ler livro, estudar para poder argumentar, bater de frente com a galera. Inclusive, divergências que tiveram lá atrás, eu nem era nascido ainda, mas com relação à graduação, esses cordões que vocês usam hoje, teve uma problemática bem grande com relação à cor dos cordões, né? Sobre o que a capoeira deveria representar, se ela deveria representar a bandeira brasileira na época, que era colocado pelos militares numa ação contrária do que a capoeira que a gente tem hoje. E teve uma galera, essa galera aqui, que foi contra, né? Não fizeram sozinho, óbvio, mas isso é muito mais importante do que qualquer berimbau que eles tenham tocado, qualquer jogo que eles tenham feito, porque isso abriu o caminho para a gente chegar depois com uma conscientização diferente, né? Quando eu cheguei, o mestre Miguel já falava, eu falava, pô, esse mestre aí, ele é legal, ele está falando umas coisas que os outros não falam. Aí você começa a se identificar, e aí você vai buscando aquelas pessoas. Então, esse tipo de coisa, abriu o caminho para a gente estar num momento da capoeira que a gente tem hoje, essa coisa do orgulho das pessoas pretas, das pessoas pretas poder jogar capoeira, falar, jogar. Então, ele foi um doce que abriu o caminho lá atrás, né? A gente fala de resistência, é esse homem aí, é um doce. Aquele ali também. O mestre Kenura é um dos maiores conhecedores, para quem não sabe, viu, de culturas populares brasileiras. Os maiores grupos que a gente já teve folclóricos em São Paulo ou vieram dele, ou vieram de alguém que veio dele. Então, isso aqui é um dos caras mais sábios sobre cultura popular brasileira. Se vocês querem aprender cultura, vocês têm que colar nesse cara aqui. Esse cara aqui é o... pouca gente vai saber o que ele sabe. Então, ele está aí hoje. Quem tem interesse, aproveitem, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Puxa, puxa, meu alé E joga, porra, faz o tinta Cate, morre, quinta, cor E morra, sem gosto, não dá Olha, olha Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Chora, meu cativeiro Meu cativeiro, meu cativeiro Meu cativeiro Música 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 É vegeta e eu acho que eu sou um exemplo para todos vocês jovens aí, põe os pés no chão, treine de verdade para me apresentar muito bem e ser o colírio dos meus olhos. A chefe é a sua. Viva o Messi, Andrew! O Messi, eu vou comer do seu bolo. O Messi Moreira, vou falar alguma coisa. É só gratidão, o senhor é uma inspiração para todos nós, capoeirista de primeira qualidade, já muitos andam aí na praça. Quando eu cheguei aqui, o senhor já estava aí, os meus camaradas que estão, né? Então eu só tenho a agradecer, primeiramente a capoeira e a todos e todas que estão aqui todos os dias, pelo menos sempre que pode, estar fortalecendo a resistência à capoeiragem da Praça de São Paulo, do Brasil e do mundo. E a chefe, o senhor, vida longa para todos nós. Viva o Messi, Hélio! Vou agradecer, o senhor é um dos nossos mais velhos que a gente tem aí, então é um prazer ter o senhor aí com a gente. E que o senhor tenha muita saúde, muita vida longa, muita vida longa, com muita saúde, que o senhor possa ficar muitos anos com a gente ainda, né? Que as novas gerações que ainda nem estão por aqui ainda possam chegar e encontrar o senhor por aí, fazer uma capoeira com a gente. Que legal! Viva! Olha, gente, para você chegar com 63 anos, jogando capoeira, sendo respeitado e a juventude respeitando vocês, então esse é o meu melhor presente. que eu vi todos aqui, a maioria é tudo, pequenininho, de todos, 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 sem quem é quem, com essa postura de cada um, então isso é fundamental. Talvez se eu tivesse afastado, eu não tinha essa ousadia de estar falando aqui, hoje, no meio de vocês. Sou capoeira 24 horas. Qualquer um de vocês jovem, precisar de mim, estou à disposição, porque o meu conhecimento eu não vou levar comigo. Eu vou deixar para vocês dar continuidade ao trabalho, e estou aqui sempre defendendo o meu legado. Mestre Ananias, Mestre Joel, Mestre Miguel Machado, todos que passaram por aqui. É o meu papel como Mestre Carbuera. Acher! Viva Mestre Hélio! Viva! É um aniversário, né mestre? É, mestre fecha aqui, ó. Fala alguma coisa aí, mestre. Olha aí, mestre. Quer vontade, mestre? Não, para dar os parabéns aí para você aí. Satisfação, nem sabia. Mestre Sélio conheceu, ixi. Quanto você andou? Ave Maria, nem fala. Melhor nem falar. Vai chegar a idade do senhor também. A gente já sabe. A gente estava falando que eu estou com... A gente estava brincando lá, né? Fala, pô, esse aí está com quase 40. Eu falei, não, eu estou com 60. De capoeira, né? Pô, legal, mestre. Legal o senhor mesmo. Obrigado aí, galera. Legal. Cadê a paga? Ó, vamos fazer. O mestre trouxe a galera, oi. O mestre trouxe a galera, vamos fazer isso. Fala, gente. Alors, tentei o lugar. Vamos fazer 5 minutos. Eu vou te mandar, só por dentro. Vou te mandar um pouquinho. Então, desquina, deeter uma hora aqui, withdrawn, não tem 90 minutos ainda. Vamos fazer, porque eu dou mais para outras pessoas... Atra, ai, vamos zerar aqui aqui. Vai dar uma coisa de desquina pra ninguém. Tá bom,usuá. Tá bom! Olha ele! Tá bom? Tá conversando agora, né... Tá nedenle aí? Tá conversando agora, tá certo? Tá bom, é essa aí? Atendida do cara. Eu aprendi capoeira, lá na rampa, no cais da Bahia Eu aprendi capoeira, lá na rampa, no cais da Bahia Eu aprendi capoeira, lá na rampa, no cais da Bahia Eu aprendi capoeira, lá na rampa, no cais da Bahia Eu aprendi capoeira lá na rampa do cais da Bahia Eu aprendi capoeira lá na rampa do cais da Bahia Eu aprendi capoeira lá na rampa do cais da Bahia Eu aprendi capoeira lá na rampa do cais da Bahia Eu aprendi capoeira Lá na rampa do Cala Bahia Eu aprendi capoeira Lá na rampa do Cala Bahia É com remédio é pior É com remédio é pior É com remédio é viola 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 É como é meia 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 viola Meu Brasil chegou Chegou o bombeiro Aqui assim, né? Trabalhar Meu Brasil chegou Aqui não pode ir, mano 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 Música 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 Música